Chegando a 9 minutos, já autorizado, o pé direito partiu pra cobrança, tentou por baixo, a bola bateu na barreira, a cobrança do Lucas de Sá. O Henrique chegou, o Lovat, chute cruzado perigoso, passou por todo mundo, o Alisson chegou pra conferir. Tem escanteio, olha aí ó, pegou de surpresa, no giro, no meio de muitas pernas. É o cobrador do escanteio, pé esquerdo, bola longa, Paulão subiu, Ailon tocou de cabeça, vai sobrando, Rodrigo Dourado de cabeça. Pensa, teve a chance, dois cabeceios antes do Rodrigo Dourado, todos com vantagem para os jogadores do Inter, veja aí o primeiro. Na sequência teve desvio da defesa, e aí sim o Rodrigo Dourado consegue a finalização. Tinha uma boa condição, sem marcação, mas desequilibrado. Brança de escanteio, o Anderson, cruzamento, pé esquerdo, afastou o zagueiro Henrique, brigou pela aposta de bola, Paulão, rebote do Marquinhos. De primeira, pé esquerdo, linha de fundo, tiro de meta para o Havaí. Sport TV, somos todos campeões. Como vê, ela voltou, pé esquerdo. Aí para cima do André Santos, botou na frente, olhou para a grande área, cruzou rasteiro para o Ailon, passou, recebeu Marquinhos de frente para o gol. Sacha, em condição legal, fez o cruzamento no desvio, a bola foi para fora. Linha de fundo, escanteio para o Internacional, que chegou envolvente, rápido. Os primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais. Tentativa do Anderson, a chegada na cara do gol, o Willian Rodrigo Dourado na disputa, no bate-rebate, o Willians defendeu o Kozlinski. Com as pernas consegue a defesa, insistência no campo de ataque, a falta do Willian. Pressão do Inter, 31 de jogo. Grande defesa do Kozlinski. Olha a repetição do lance, ó. Anderson, na deixadinha, aí tem dois jogadores na bola, talvez até tenha um atrapalhado, um ao outro, o Dourado e o Willian. E depois, a defesa da pressão, cresceu para cima do jogador do Inter, o goleiro do Havaí, Kozlinski. Veja só, na repetição. E a bolinha não se agou na rodada nesta quarta-feira. Liga pelo rebote, Willian. O Romulo fecha na marcação. Ainda o Willian, cruzamento na grande área, Ailon de cabeça, a bola vai entrar, né? Gol! Gol! Gol do Internacional! Ailon, de cabeça! Festa do torcedor colorado, o toque de cabeça. Parecia uma bola nas mãos do Kozlinski. E ele entrou com bola e tudo para o fundo do gol, veja só. Mais um gol de Ailon na temporada. Belíssimo cruzamento do Willian. A subida do Ailon e o Kozlinski foi com ela e tudo para o fundo da rede. Ailon, sai na frente o Internacional. 42 minutos, primeiro tempo. Um para o Inter, zero para o Havaí. Batista? É, com as vezes que se complicou. Recuado atrás da linha da bola. Willian. Bola alta, tem condição. Ailon, dominou na coxa, na grande área. Em condição legal, cruzamento com o Rodrigo Dourado! Gol do Internacional! Rodrigo Dourado! 45 minutos do primeiro tempo. Ailon, que fez o primeiro, agora fez a assistência. O Inter amplia o placar no final do primeiro tempo. A repetição do lance. Essa é a condição absolutamente legal do Ailon, que dominou de maneira com categoria. Coxa, viu a chegada livre de marcação do volante, Rodrigo Dourado. Que faz o seu gol na Copa da Primeira Liga, ampliando o placar para o Inter. Pé direito, sem chance para o Kozlinski. Rodrigo Dourado! Dois para o Internacional, zero para o Havaí. E avança para o campo de ataque. A bola longa, na inversão, no lançamento para o Sacha. Grande bola, matou no peito, para a esquerda, defendeu o Kozlinski. Caiu bem para a defesa agora, o goleiro do Havaí. Dá uma olhada só nesse lançamento do Fernando Bob. A bola vai direta no peito do Sacha, que domina e chuta. O Willian faz a barreira, cruzamento para a grande área. O toque, por último do André Santos, a bola foi para fora. Teve o desvio. O André Santos chegou de carrinho, atingindo a bola, mas ela foi para a linha de fundo. A primeira colocação da Copa da Primeira Liga, também valendo pelo Campeonato Gaúcho. Caio César, bom, lance do Caio César, driblou, bateu, Alisson! Caio César! E aí o lance anterior, na boa jogada do Caio César, com estilo pedalado e chute. Em andamento, 0x0, São Paulo de Strongets. Recuperação do Alisson Farias, na cara do gol, a batida, a bola explodiu no corpo do André. Tava na frente o Zagueiro Henrique. Insistência do Inter na pressão de Anderson, cruzamento rasteiro, deixadinha do Sacha, para o Weilon, na assistência para o Arthur, para a esquerda, bomba! Bateu na defesa e não entrou! 2 para o Cruzeiro, 3 para o Fluminense. Deixadinha do Sacha, foi perfeito o Weilon e o espaço que teve o Arthur. Chegou dando uma bomba, a bola passou pelo goleiro, mas não passou pela defesa. E o lance anterior, na puxada do contra-ataque do Alisson Farias. Prefere a inversão para o Alisson Farias, a bola veio no seu peito, partiu para cima no mano a mano do Lovat, e encarou, gingou, conseguiu o cruzamento, Aylan perdeu a chance, Anderson insiste, outro cruzamento, e a defesa do Havaí se atrapalha, incrível, Aylan, a batida pro gol, pra fora! Incrível o show de atrapalhadas da defesa do Havaí, e o Inter desperdiçando mais uma chance. Alisson Farias que entrou bem no jogo, colocou fogo no segundo tempo. O Aylan perdeu uma chance incrível. E olha aí a falha do Lucas de Sá. Outra vez Aylan finalizando. Tenta sair no drible, aí foi desarmado, o Alex na experiência, roubou o pé direito no cruzamento, olha o toque, Sacha! Gol do Internacional! Eduardo Sacha marca o terceiro gol do Inter no jogo. Cruzamento do Alex, que acreditou até o fim. O Alex, com seus mais de 30, ganhou na saúde do Lucas Lovat, de apenas 19 anos, e fez o cruzamento com o pé direito, contou com a furada no zagueiro. Mas aí o Sacha não furou, estava esperto dentro da pequena área. Tocando para o fundo no gol! Gol do artilheiro do time na temporada. É o seu quarto gol no ano. Terceiro do Inter no jogo. Alex! De fora! A bola passou perto na trave do goleiro Kozlinski. Veja só, como ele gosta ali, puxando para a perna esquerda, teve muito espaço. Pegou forte o Kozlinski, tirou com os olhos, porque ele não ergueu as mãos para tentar a defesa. Curta para o Rômulo. Alex, o lançamento. Saiu do seu campo! Tem condição legal! Alisson Farias contra o Kozlinski, tentou driblar! Aparece a cobertura de André Santos! Lance limpo, lance legal! Alisson Farias perdeu grande chance para fazer o seu. Veja que ele saiu do seu campo. Foi inteligente no momento do passe, Alex. Muita velocidade do Alisson Farias. E aí faltou um pouco de definição na hora do chute. E foi muito rápido. Méritos para a recuperação e a velocidade do zagueiro André Santos do Havaí, que conseguiu salvar o quarto gol. Sacha no domínio, no peito. Alex passa. A bola foi para o Paulão. Dominou! Bateu por cobertura! Bola para fora, o Paulão tem dessas, né? Um jogador imprevisível. Olha o que ele fez! Gata no domínio, não jest! Gabi! Tchau! Aguantar!